Olá galerinha, tudo bem com vocês? Tia Vânia de volta, né? E eu quero agradecer a todo mundo que está assistindo os vídeos, né? Dê um like lá, faça o comentário, diga se está gostando, o que mais gostou, a gente agradece, ok? Então agora eu quero que vocês peguem o seu material para a gente começar a nossa aula de hoje, ok? Então pegue o seu caderno, o seu lápis e a sua borracha que Tia Vânia está esperando, ok? Vamos lá? É isso aí, então hoje a gente vai trabalhar gênero textual e instrução, o que é isso? Então o gênero textual, no caso instrução, é quando ensina a fazer algo, né? Como ocorre algo, no caso, hoje a gente vai ensinar, né? Como ocorre a brincadeira esconde-esconde. Quem aí já brincou de esconde-esconde? Ou também chamada de pique-esconde, não é isso? Então vamos lá comigo? Acompanhe a leitura, né? Que são as instruções, o passo a passo de como você deve fazer para brincar. Essa brincadeira esconde-esconde, ok? Então vamos lá. Então começando, acompanhe comigo. Escolha um lugar para seu pique e quem vai ficar nele. O jogador escolhido fica de costas e de olhos fechados no pique, contando até o número combinado, certo? Dez, onze, oito. Então quem vai combinar são vocês, o grupo de vocês, a galerinha, não é isso? Enquanto isso, o resto do grupo tem de se esconder. Quando termina de contar, o jogador vai procurar os companheiros. Quem está escondido tem de correr até o pique para se salvar. Não esqueçam, quando encontra alguém, o jogador que está procurando tem de voltar ao pique e dizer onde é que viu o companheiro. Se o jogador encontrado chegar ao pique antes do perseguidor, ele se salva. O primeiro que for pego é o perseguidor na próxima jogada. Se todo mundo for salvo, a brincadeira continua com o mesmo perseguidor. Vocês já sabem dessa brincadeira, né? Que bom! Então, tia, quem não souber, está conhecendo agora o que tia está mostrando, certo? Gostaram da nossa brincadeira de hoje? Quer que eu leia mais uma vez? Então vamos lá. Só recapitulando para a gente começar a nossa atividade de hoje. Escolha o nome da brincadeira, é pique e esconde. O gênero textual é instrução. O que é um texto de instrução? É um texto que ensina como fazer algo, né? Se fosse um objeto, ia ensinar como confeccionar esse objeto. Mas como é uma brincadeira, está ensinando passo a passo de como ela ocorre, certo? Vamos lá mais uma vez. Escolha um lugar para ser o pique e quem vai ficar nele. O jogador escolhido fica de costas e de olhos fechados no pique, contando até o número combinado, certo? Enquanto isso, o resto do grupo tem de se esconder. Quando termina de contar, o jogador vai procurar os companheiros. Quem está escondido tem de correr até o pique para se salvar. Quando encontra alguém, o jogador que está procurando tem de voltar ao pique e dizer onde é que viu o companheiro. Se o jogador encontrado chegar ao pique antes do perseguidor, ele se salva. O primeiro que for pego é o perseguidor na próxima jogada. Se todo mundo for salvo, a brincadeira continua com o mesmo perseguidor. Então, pessoal, essa brincadeira foi retirada do Caderno Especial Brasil 500 Anos Brincadeiras, Folha de São Paulo, 16 de 4 de 2000, que foi escrito nesse ano, ok? Essa data aqui. Então, agora a gente vai começar a nossa atividade, certo? Sobre essa brincadeira. Vamos lá para ver se vocês prestaram atenção realmente. É isso aí. Então, vamos começar. Primeira pergunta. Qual o objetivo do texto ser escrito? Por que foi que eles escreveram esse texto para vocês? Quem foi que prestou atenção no texto? Vamos lá? Para que você conheça, né? Vamos lá? Para que possa conhecer ou saber como a brincadeira funciona, né? Ok? Aí vocês vão escrevendo junto com o Tia, certo? Pode escrever as respostas ou pode parar o vídeo, faz a perguntinha e logo após a resposta, certo? Vamos para a próxima. Vamos ver. Só recapitulando, em quantas etapas, só aqui, qual o objetivo do texto ter sido escrito, vamos repetir, para que possa conhecer ou saber como a brincadeira funciona, certo? Que foi a nossa brincadeira esconde-esconde. A próxima pergunta agora. Em quantas etapas a brincadeira esconde-esconde foi explicada? Preste atenção. Vamos lá? Olha, a primeira etapa, né? Teve um ponto, né? Um ponto, ponto parágrafo. A outra etapa, o ponto parágrafo. Essa outra etapa, ponto parágrafo. E aqui, mais outro ponto. E aqui, mais outro ponto. Vamos contar? Vamos lá? Um, dois, três, quatro, cinco. De novo? Um, aí o ponto, ó. E um, dois, três, quatro, cinco. Vamos lá? Cinco, não é isso? Cinco etapas. Recapitulando a pergunta, preste atenção, viu? Em quantas etapas a brincadeira esconde-esconde foi explicada? Em cinco etapas, né? Agora, a próxima pergunta. Acompanhe comigo. Em sua opinião, é importante explicar como é a brincadeira quando algum dos participantes não a conhecem? Por quê? Sim, porque toda brincadeira tem o quê? Regras. Muito bem. Ok? Vamos lá? Comigo, só recapitulando para quem não entendeu a pergunta, viu? Em sua opinião, é importante explicar como é a brincadeira quando algum dos participantes não a conhece? Sim ou não? Sim. Tem duas perguntas em uma, né? Aí ele diz, por quê? Por quê? Por quê? Todas as brincadeiras Tem regras, não é isso? Isso aí, muito bem. Acompanhe o tia aí, que tia está aqui com vocês, viu? Vocês de lá e eu de cá. Muito bem. Vamos lá, nossa próxima pergunta. Esse texto foi publicado no caderno infantil de um jornal. Por que você acha que ele não foi publicado em um caderno próprio para adultos? Porque é destinado para quem? Para vocês, crianças. Não é isso aí? Então vamos lá, copiando. Isso aí, olha o tempo. Vamos copiando. Vamos só recapitular que é o tempo que vocês copiam. Que essa perguntinha foi um pouquinho grande também, igual essa, né? Vamos lá? Qual o objetivo do texto ter sido escrito? Vamos ver. Para que possa conhecer ou saber como a brincadeira funciona. Isso aí. Número dois. Em quantas etapas a brincadeira esconde-esconde foi aplicada? Vamos voltar aqui para o texto. Vamos contar de novo. Um, dois, três, quatro, cinco. Muito bem. Então aqui, cinco etapas. A número três. Em sua opinião, é importante como é a brincadeira? Quando algum dos participantes não a conhecem, sim. Por quê? Porque todas as brincadeiras têm regras. Não é isso aí? Vamos para a próxima. A nossa quarta pergunta. Esse texto foi publicado no caderno infantil de um jornal. Por que você acha que ele não foi publicado em um caderno próprio para adultos? Por quê? É destinado para crianças. Não é isso? Então vamos para a nossa quinta, né? Nossa quinta pergunta. De onde foi retirado esse texto? Vamos olhar o texto novamente, né? Vamos lá no final, o que já falou, não foi? Caderno Especial Brasil, 500 anos, brincadeiras. Vamos anotar? Vamos lá. Isso aí, já anotaram direitinho? Quem é que está sendo mais rápido do que tia, hein? Isso aí, garotada. Muito bem. Então, de onde foi retirado esse texto? Caderno Especial Brasil, 500 anos, brincadeiras. Isso aí. Vamos para a sexta perguntinha, viu? Em qual data ele foi inscrito? Vamos lá, olha para o texto. Olha para o texto e olha para cá. Vamos ver qual é a data. Vamos ver aqui. Que data é essa? 16 de 4 de 2000. Muito bem. Vamos copiar aqui, olha. 16 de 4 do ano 2000. Isso aí. Que tipo de texto é esse? Vamos ver. Olha para o nosso quadro. O Fia falou no início qual foi o texto. Vamos ver. Gênero textual, instrução. Muito bem. Vamos lá, anotando. É isso aí. Anotado direitinho. Vamos fazer a nossa revisão, né? Recapitular o que a gente estudou hoje. E aí vamos para a nossa tarefinha de casa, certo? Vamos olhar para o texto aqui comigo. Gênero textual, instrução. Que é como ensinar a fazer algo. No caso, ele ensina como ocorre, como funciona essa brincadeira. Qual é a brincadeira? Esconde, esconde. Que recebe o nome também de pique, esconde. Certo? E vamos para o nosso texto. Vamos lá. Nossa atividade, na verdade. Qual o objetivo de ter sido escrito esse texto cá? Esconde, esconde. Qual é o objetivo? Leão para mim e comigo. Para que possa conhecer ou saber o quê? Como funciona, como a brincadeira funciona. Ou como funciona a brincadeira. Pode trocar, não é isso? Em quantas etapas a brincadeira esconde, esconde foi explicada? A gente contou. Não foi em quantas etapas? Cinco etapas. Muito bem. Em sua opinião, é importante explicar como é a brincadeira, quando alguns dos participantes não a conhecem. Sim. Por quê? Porque todas as brincadeiras têm o quê? Regras. Muito bem. A número quatro. Esse texto foi publicado no caderno infantil de um jornal. Por que você acha que ele não foi publicado em um caderno próprio para adultos? Porque é destinado para crianças. Muito bem. A número cinco. De onde foi retirado esse texto? A gente olhou lá, né? Nosso texto. Onde foi? Caderno especial. Brasil, 500 anos. Brincadeiras. Muito bem. A número seis. Em qual data foi escrito? Qual foi a data? 16 de 4 do ano 2000. Que tipo de texto é esse? Quem é que lembra? A gente fez. Gênero textual. Instrução. Muito bem. É isso aí, galerinha. Agora vamos para a nossa tarefinha de casa. Então, a gente trabalhou a brincadeira esconde-esconde. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão escrever ou descrever uma brincadeira que vocês mais gostam. Certo? Escrever direitinho, com passo a passo, como a tia fez aqui, né? Do início ao final, como é que ela ocorre. Certo? E aí vai tirar uma foto e mandar para a tia de vocês. E ela vai estar aguardando essa foto, tá? É isso aí, galerinha. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.